É algo muito perigoso, encontro é algo perigoso, porque quando eu me abro ao outro para ter um encontro, eu posso ser tocado pela dor dele, eu posso ser tocado pela fome dele, eu posso ser tocado pela agonia dele. Por isso, o Papa Francisco diz que é preciso a gente sair da zona de conforto. O Papa Francisco diz que ele não gosta de sofá, porque quando a gente vai para o sofá, a gente assenta, logo deita, liga o ar, liga a TV e o sofá nos acomoda. Ele diz que ele prefere sapato, que o sapato faça caminhar. Senador, que graça, 30 anos que essa praça congrega, que essa praça gera encontros, que essa praça modifica pessoas, que essa praça humaniza pessoas. Tudo se deve também pela sua participação. Senador, a igreja no Brasil anda muito preocupada, muito, com a reforma da Previdência. Senador, que o senhor é o relator dessa reforma, eu vou fazer um pedido ao senhor, em nome de São Francisco de Assis, em nome de São Francisco, Leia a nota da CNBB, e se possível, senador, vai a CNBB, para um encontro com os bispos da CNBB, porque nós, padres e os bispos, nós carregamos esse olhar, senador, nós comungamos essa dor, senador, nós apalpamos esses corações, senador, nós vamos nessas casas, senador, nós enxugamos lágrimas, a gente sabe o que é a fome, o que é uma família desempregada. E uma coisa que nos preocupa, é que todas as vezes, que se fala da reforma da Previdência, diz sempre o seguinte, o mercado espera a reforma da Previdência, a economia internacional espera a reforma da Previdência, Brasil vai sair da crise econômica depois da reforma da Previdência. Hora nenhuma, a gente vê, com responsabilidade, dizer assim, A reforma da Previdência vai garantir nos direitos dos pobres. A reforma da Previdência vai garantir a comida na mesa dessa gente. A reforma da Previdência vai possibilitar a tantos homens e mulheres que já se aposentaram e que tem que tratar da família com aposentadoria. Então, senador, nós trazemos essa preocupação. E eu gostaria, em nome de São Francisco das Chagas de Canidé, que toda a sua atuação fosse e continuasse sendo, e mais agora, como um articulador de encontros. E que o senhor leve, na menina de seus olhos, estes rostos que estão aqui. Que o senhor leve, senador, quando o senhor for à tribuna, quando o senhor for negociar, quando o senhor for discutir com outras lideranças, leve o rosto do seu povo nordestino, cearense, paraibano e de tantas outras regiões do Brasil. Que o senhor, como construiu essa praça para encontros, nos ajude, na sua missão política, a continuar construindo encontros num país que está tão desencontrado. E se a gente não cuidar, para que haja encontros, nós estamos caminhando para um suicídio coletivo. Nós estamos caminhando para a morte. Cuidemos, irmãos, cuidemos. Não sejamos homens e mulheres de desencontro. Que a sua palavra, a sua atitude, o seu gesto, sempre gere encontros. Por isso, vamos ficar de pé um instantezinho. Vamos ficar de pé. Vamos olhar. Vamos olhar. O pobrezinho Francisco. Pobrezinho Francisco. Mestre de Encontro. Erga suas mãos para eles. Erga suas mãos como prece. Peça agora. Peça a São Francisco. Que ele faça de você um construtor de encontros. Nada de palavras duras, malévolas. Nada de gestos arrogantes. Nada de armas. Nada de excluir negros, índios, LGBTs. Nada de excluir os pobres. Peça a São Francisco. Peça. Peça a São Francisco. Pobrezinho. Francisco. Me ensina a arte de criar encontros. Francisco. 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 Obrigado.